A negação da proposição não aparecer interessados na licitação anterior e ela não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Está corretamente expressa por aparecer interessados na licitação anterior ou ela pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Gente, não precisa do texto. Por quê? O problema ele já te falou que é de negação. E ele já dá a frase aqui e quer saber se a resposta é aquela. Pegou a visão? Pula o texto e vai direto para o item. Pessoal, no raciocínio lógico existe uma parte chamada negação também. Essa parte que é chamada de negação, cada conectivo tem um jeito de negar. E aí eu vou te ensinar aqui agora como você faz para negar o E. Como se faz a negação do E, tá bom? É isso que eu vou te ensinar agora. Negação do E, tu faz isso daqui, troca pelo OU e nega tudo. Negação do E é isso que tu faz. Troca pelo OU e nega tudo. Exemplo, se você tem aqui, chove e bebo. Como é que você faz para negar isso, galera? Você, o E vai virar OU e você vai negar todo mundo. Chove vai ficar não chove. Bebo vai ficar não bebo. Tudo bem? Então, como é que fica a negação? Chove ou não chove ou não bebo. É só fazer isso, Renato. Só. Ah, qual é o método tradicional? O método tradicional você vai ter que achar a tabela verdade. Pelo amor de Deus, foge disso. Escuta o que o pai está te falando. O pai quer teu bem, né? Beleza? Show de bola. É só fazer isso. Beleza? Mas, Renato, eu vi em uma aula que a negação do E também pode ser o seu tão. Você, então, pode, mas isso é uma coisa mais avançada. Com isso, cara, 99% das questões você faz assim para negar o E. Inclusive essa questão. Olha para cá. Ó. Tem que negar. Não aparecer interessado na licitação anterior e ela não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Presta atenção no que eu vou te falar aqui, que é um bisu muito avançado, que se você mandar nisso, você mata muita questão. Olha para cá. Quando, prova de CESP, se você vai negar o E, obrigatoriamente ele tem que virar o O. Então, você vai fazer o quê? Você vai olhar para a frase que ele falou que é a negação e vai ver se tem o O. Por quê? Se tiver o O, você continua trocando ideia com a questão. Agora, se não tiver o O, nem troca ideia, já vai estar errado. Entenderam? Eu vou negar o E, tem que virar o O. Então, qual é o bisu muito avançado aqui para você arrebentar? O E, se você for para lá olhar a frase que ele falou e tiver o O, você continua trocando ideia com a questão. Se não tiver o O, você para que o item já está errado. Está errado. Nesse caso, tem o O, vou trocar ideia. Agora, eu tenho que ver se ele negou todo mundo. A primeira frase é, não apareceram interessados na licitação anterior. Está aqui. Não apareceram interessados na licitação anterior. Como é que eu nego isso? Tem que ficar apareceram interessados na licitação anterior. Está certo. Essa parte. Ok? Negou. A segunda parte. Ela, vou botar até de outra cor aqui, de verde. Ela não pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Se eu negar isso, vai ficar como? Ela, eu tenho que tirar o não. Ela pode ser repetida sem prejuízo para a administração. Opa! Ele mudou para o O e negou todo mundo. Então, o nosso item está certo. Beleza? Porque ele fez tudo conforme manda o figurino. Choribola? Então, o item está certíssimo. Maravilha? Opa! Gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Estamos juntos para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá!